Aqui é o meu rosto, eu achei que é feita lá, ó Falei, Analia! Bom dia a todos! Bom dia! Acabei de olhar a última parte da última aula de Física B e vi que a gente parou aqui, ó nesse, eu acho, ou nesse talvez certo? É claro que isso fez a tua tarefa, né? Tarefa, o senhor, não faça essa tarefa? Não, não é aquele combinado de fazer o mínimo de exercício após a aula dar uma folhada na apostila de certa forma, o senhor entendeu a continuação aqui da matéria, certo? Mas vamos fazer de novo, né? Vamos fazer uma última vez em sala, pra que aí depois não possa continuar os exercícios em casa Claro que pode vir nas assistências tirar as tuas dúvidas, sem problema nenhum Então o negócio é o seguinte Nós, pra poder fazer a determinação gráfica da imagem gerada por espelho esférico, nós estamos usando raios característicos ou chamados raios principais também, e aí esses raios, eles só obedecem as duas leis da reflexão Primeira, raio incidente, raio refletido, reta normal co... coplado São coplanários Pois é, não, mas eu escutei iguais Não, não, opa, coplanários O raio incidente, o raio refletido, a reta normal, tá visualizando o espelho, a reta normal e o raiozinho chegando e saindo, tem que visualizar a tua cabeça isso Se não, não tá valendo nada Beleza? São coplanários, é a bolinha Eu jogo, ela continua alinhada O ângulo de incidência, que é medido com a reta normal é igual ao ângulo de reflexão Tudo bem? Essa é a segunda lei Para respeitar essas leis, o raio que chega paralelo sai pelo foco O raio que chega pelo foco Reversibilidade dos raios de luz Tem gente que só usa esses dois pra desenhar Porque só lembra dos dois O problema é que numa questão teórica ele pode perguntar E o raio que chega pelo vértice? É, tu usa aquele macetezinho, duplica a distância sai com o mesmo ângulo Na verdade todos saem com o mesmo ângulo Mas isso é mais evidente nesse que chega pelo vértice E tem o raio que chega pelo centro de privatura? E volta sobre ele mesmo É isso aí, claro, nesse caso o ângulo de incidência é zero o ângulo de reflexão é zero É como ficar a bolinha diretamente no chão Agora olha só Lembrando desses raios Eu vou desenhar um objeto aqui numa certa posição E vamos usar dois desses raios Para ver aonde a imagem vai se formar E o bacana é que se tu for fazer isso no típico espelho Da igual, cara O desenho mostra o que o teu cérebro vai enxergar Olha que louco Então vamos botar primeiro um objeto Atrás do... Atrás do... Ai meu Deus Coisa tá feio O feriado foi forte Então, ó Centro de curvatura Foco e vértice Tu não lembrava disso? É grave a tua situação É um alerta pra ti Então, ó Eixo... É o eixo... O eixo principal, gente Nem um... Nem um aqui, ó Falhado ainda Cuidado, cara Ó as coisas mais elementares que tu não aproveitou da aula Cara, assiste a aula, tu vê quanta energia eu coloquei Vamos lá, galera É o foco, olha o centro de curvatura Que é o centro da esfera E tu não pegou Cara, é grave, amigo Cada dia é três e o teu salário vai diminuindo O dia lá não se tem real Eu não tô brincando, cara Isso é fato Tu concorda que o salário da pessoa é proporcional O quanto ela estudou? Se tu não acha que é isso Olha as pesquisas do IBGE, porra Acorda pra vida Quando o cara se forma Ele começa a ganhar 215% a mais O cara só não se forma se for lesado Entendeu? Ele mais que duplica o salário dele Então, já que o quanto tu estuda é proporcional O quanto tu ganha Cada dia que tu estuda menos Tu ganha menos É óbvio Então, assim ó Vamos supor que hoje ainda resta uns 20 mil Pra te ganhar por mês Se tu estudar pra caramba a partir de agora Cada dia que tu bobeia vai diminuindo E pode chegar lá nos mil e poucos reais Que a maioria dos brasileiros Aí tu tá fudido Vem pro lado da luz, cara Tem estudado Tem que ser todo dia um pouquinho Vou repetir isso até tu acordar pra vir Vai! O raio não pô! Quem é? Ali! Desce! E aqui? É! Não custa, meu! E o raio que chega paralelo? Isso! Pensa no teu pai, cara Na hora que tu fraquejar, meu E aí o raio que atinge o vértice Olha! Olha que fácil, cara! Tu só duplica com a mãozinha ali Olha! E olha lá onde os raios se encontraram Se esses raios saíram da cabeça do objeto Aqui vai se formar A cabeça da imagem E já que eu sei que o pezinho da imagem continua no eixo principal Que ela se forma ali Cara, se tu pegar o espelho da tua casa Com esta curvatura Te colocar aqui no espelho E botar um papelzinho de celofane aqui, ó Tu vai ver estampada a tua imagem naquela posição Onde o desenho está feito O desenho, uma abstração do ser humano Corresponde à realidade Que Deus criou Olha o que o ser humano foi capaz de fazer Mas não é ser humano qualquer, não São os guerreiros Os raçudos Estudiosos Aqueles que vão lá pra cima E aí nós estamos copiando os caras Vamos lá O objeto agora vai ser colocado bem no... É, não vou ficar escrevendo, né bicho? Bem no centro da altura O raio que chega paralelo Sai pelo foco E o raio que atinge o vértice Olha o mesmo ângulo como é fácil de fazer Só que se tu não fizer hoje à tarde tu vai esquecer Eu não sei o que eu comi antes de ontem Eu não fiquei estudando o que eu comi Certo? Eu esqueço de um dia pro outro Eu sou normal Só que isso aqui eu treinei, treinei Aí decorei Eu não fiquei horas treinando, cara Foram três tardes eu te falei, né? Três tardes não Três tentativas Até eu conseguir fazer o desenho Então de repente é mais rápido dar Então olha só Quem é que vai estar aqui, galerinha? A imagem, né? Depois nós vamos fazer isso, garoto Depois nós vamos fazer a análise total dessas características Quando é que eu boto o objeto agora, meus amigos? No foco Será que é bem no foco? Não Não, não Vamos devagarzinho Vamos fazer o estudo intermediário antes Chegou o paralelo Saiu pelo foco Atinge o... Oh, meu Deus O raio voltou Atinge o vértice Sai com o mesmo ângulo E olha lá onde os raios estão se encontrando Ali está a cabeça da imagem Então a imagem está por aqui Tudo bem? Olha só Taís visualizando o que está acontecendo, cara Ó, ó E aí agora aquele momento crítico Desagradável o cheiro Chega paralelo Sai pelo foco Atinge o vértice Ó, mesmo que o raio esteja meio tortinho Se eu vou fazer isto aqui, ó Se eu vou pegar esses dois quadradinhos Jogar para trás Respeita, Carol Os raios estão se afastando? Estão se aproximando? Não Então onde é que eles se encontram? No infinito No infinito É isso aí A gente diz que eles se encontram no infinito Ou então que a imagem é imprópria É um momento delitado Este tem que lembrar Que quando o objeto está no foco A imagem é imprópria Porque no desenho Qualquer bobeirinha Ou os raios se aproximam Ou se afastam A gente ilude Então tu já tem que estar preparado Para encontrar isto aqui Porque na mão ali Nunca sai perfeitamente paralelo Tem algum exemplo real Que você sai perfeitamente? Sim Se tu te colocar aqui, Carol Na frente deste espelho Tu vai ver um borrão Sabe porque tu vai ver um borrão? Porque os raios estão chegando no teu olho paralelos E o teu olho não dá conta De fazer a imagem se formar na retina Então tu vê um borrão Se um alienígena Muito, muito distante Olhando com uma super ultra mega luneta Estivesse conseguindo captar esses raios Que saem do espelho Ele te veria com nitidez Porque ele está lá na PQP Comparte comigo? A ideia de infinito, cara Ela é muito delicada Certo? É uma ideia muito delicada O meu professor de cálculo 4 Agora lá na faculdade Ele é doutor nessa área Ele estuda o infinito Os cálculos com o infinito Mas tu vê, ele estudou Eu sou uma Aquela história que eu falei O cocô dá um cavalo de prendido Entendeu? E é importante que seja claro Às vezes os alunos estão tendo Tendo que ter uma discussão Sobre a origem do universo Lá não sei o que Mas o cara nem dominou matemática básica E a gente precisa de cálculo integral E diferencial Entendeu? Para poder discutir isso Por isso que a gente tem que ir devagarzinho Vamos lá, galerinha Onde é que eu boto esse objeto agora? É agora entre o vértice e o foco Quase Chega paralelo Sai pelo foco Atinge o vértice Reflete com o mesmo ângulo E os raios agora estão nitidamente Se afastando Aí eu vou ter que fazer um prolongamento Sempre que os raios se afastam Eu faço o prolongamento Prolonguei os raios Onde os raios se encontram Mais uma vez vai estar a Imagem Objeto Imagem Agora vamos para as características Antes Aqui no começo de tudo Quando o objeto estava atrás Você precisa de curvatura? Menor Menor Nitidamente menor As pessoas perguntam Por que é menor? Hã? É menor? Certo? É normal O cara fala menor Vai no embalo É uma fã da situação Mas ele não está entendendo É menor Porque tu olha para uma Olha para a outra e diz É menor Beleza? O tamanho dela Ela só visualmente É nitidamente menor Real ou virtual? Real Real porque é luz de verdade Que está se encontrando ali Para formar ela Direita ou invertida? Direita Claro, porque ela está de cabeça para baixo Não vai confundir com o reverso do espelho plano Lembra? O reverso é quando tu levanta tua mão direita E a imagem levanta a mão esquerda dela Nessa situação, cara As três características, por favor Igual Real Muito bem Igual em tamanho Continua sendo real Porque a luz de verdade Continua invertida Claro Resumindo Daqui até aqui É sempre real E invertida Concorda comigo? A única coisa que muda É o tamanho E quem que é maior? É quem está mais distante Concordam? Nada de mais até agora, né? Foi bom A partir daqui Começa a dar encrenca, né? Fica totalmente diferente a situação Aqui da meta A gente já falou Vai lá para o infinito Ou é imprópria As duas maneiras de falar sobre essa imagem Vou até escrever essa aqui então A imagem é Ou imprópria Imprópria por quê, professor? Justamente por isso Porque é difícil lidar com ela Já que ela se forma muito, muito, muito Muito distante do espelho Ou Forma-se No infinito Essas duas eu tinha escrito Eu vou escrever para essa aqui também A imagem é Maior Real Invertida Última situação O que aconteceu com a imagem, meus amigos? Ficou maior Ficou maior Isso nos interessa? Virtual Virtual Porque ela é uma alucinação Não tem como fazer ela ser projetada no papel Certo? Na verdade o cérebro entende que a luz anda em linha reta E ele supõe que essa luz está saindo atrás do espelho Mas ela não está saindo de trás do espelho Na verdade Direita Direita Olha que interessante Sempre que era ritual Ritual Sempre que era real É o virtual com real Sempre que era o real Era invertida E agora que ficou virtual Ficou direita Isso lá fora é uma regrinha Que a gente já pode começar a colocar na cabeça Se a imagem é dita real Eu já sei Ela é invertida E se ela é invertida Eu vou ter que tomar cuidado com o izinho dela Lembra aí Sobre O igual a menos P' sobre P? Certo? Isso nós vamos começar a usar para espelho já recebido E a última situação então ficou totalmente diferente das outras Agora o espelho convexo Geralmente é o que a galera não se preocupa nem em desenhar Porque o pessoal decora já que é uma situação só Só que vai que na UFSC 2014 calha uma discursiva de espelho convexo Faça seu desenho Imagina se tu não treinou de tristeza uma questão tão fácil Então olha só Vamos botar um objeto ali E o raio que chega no fogo Eu acabei de fazer que tá com dificuldade E me apavora Eu tava toda hora aqui Chega paralelo Sai pelo fogo Chega paralelo Sai pelo fogo Isso Vai pelo vértice Escutei claramente Vai pelo vértice Adorei Mesmo ângulo Tu tá vendo? Tu olha Tu acha o Hulk Fácil Vou arrebentar Mas na hora de fazer trava E eu lembro, cara De chorar nas minhas apostilas de terceirão De raiva de não conseguir fazer um outro Já conversei pra galera aqui na assistência E as vezes o pior O cara ia lá Tava errado Depois de passar duas horas sofrendo em cima do exercício Certo? Né? Então, cara Isso vai ter que acontecer Se tu quiser ficar competitivo Vai ter que acontecer, tá galerinha? Olha o que que tá acontecendo Olha o que que tá acontecendo com os raios refletidos Estão se afastando Sempre que isso ocorre Eu tenho que fazer um Para que eles se encontrem Prolongamento Aqui bonitinho Estão se encontrando ali os prolongamentos Olha que fofinha Características Menor Identidamente menor Virtual Virtual Show de bola A imagem é Menor Virtual E direita Por isso que a galera do vestibular decora Vmed Né? Virtual, menor e direita Vmed Só que cuidado, cara Aí o cara decora o Vmed Vai no vestibular e escreve Vmed Isso vai ser nulo O cara não vai pontuar nada Então tem que dizer o que que é cada coisa As vezes a galera se esquece o que que é o Mê Ah, é média Eu já escutei muito isso nas minhas provas A imagem é média Não é nem grande, nem pequena É média Não, cara Ou é maior ou é menor Ou é igual Tá beleza? Então se tu quiser decorar o Vmed Decore com categoria Sabendo o que que é o V, o que que é o Mê O que é o D Beleza? Ó galerinha Já vamos pensar aqui um pouquinho melhor Nessa história dos espelhos No seguinte caso Qual é a situação do espelho de aumento mesmo? Que a galera usa Qual dessas situações apresenta o espelho de aumento Usado na tua casa? Lá em casa não tem Eu acho que tem Esse aqui? Aqui? Aqui, né? Claro, né? Porque eu tenho que me ver de frente no espelho Pra funcionar, né? Não vou espremer o cravo de cabeça pra baixo Certo? E ela é maior Certo? Então o espelho de aumento obrigatoriamente é do tipo Concavo Desculpa É obrigatoriamente do tipo concavo E o objeto deve estar colocado Entre foco e vértice Para que ele funcione como tal Como provavelmente Todos vocês devem ter um espelho desse na casa de vocês Ou a mãe Ou uma conhecida na bolsa Que sempre tem Faz o teste, cara Isso é uma maneira de estudar Né? Lúdica Pega um espelhinho E confere se essas 5 posições ocorrem Se não ocorrer, tu já sabe Vai pra igreja rezar Porque o espelho é amaldiçoado Certo? É, não Aí filaria as coisas da física E aproveita e estuda ele Porque vai ganhar o Nobel da física também Ótima pergunta Olha a pergunta que o amigo fez Professor Esse foco e esse centro de curvatura do espelho Ele aumenta ou diminui quando eu começo a fechar o espelho? Ué, pra responder essa pergunta Basta o aluno fazer duas esferas Uma grande e a gente tá pequena Com o par do esmero? E aí pensa então O que acontece quando o espelho fecha? O centro e o raio de curvatura e o foco aumentam ou diminuem? Vamos ver? Fica igual, vamos ver Alguém acha que fica igual, o outro acha que diminui Mais alguém? Alguém quer ficar com a outra continuidade? Vai ficar maior Vai ficar maior Beleza Ele pegou, ele pegou o espelho Ó, o negócio é o seguinte galerinha O fechar o espelho que eu te referi era isso, né? Diminuir, certo? Então fechar o espelho já é reduzir o raio de curvatura da esfera, né? É E como o raio de curvatura e o foco tem aquela relação simples O R e o F, lembra? Porque o raio de curvatura é daqui até o centro de curvatura É o raio da esfera, lembra? E o foco é bem no meio O foco é bem a metade de centro de curvatura Certo? Então o que eu escrevo aqui? R e F? R igual a? 2F Quando eu pego um espelho e fecho ele, né? Ou seja, um espelho com menor raio de curvatura Automaticamente o foco também diminui, né? Certo? Beleza? Ótima colocação Então é isso O quanto mais fechadinho o espelho, popularmente falando Menor serão raio de curvatura e foco Show de bola Pessoal, olha só Vou fazer um desses desenhos um pouquinho maior aqui Pra gente fazer uma análise matemática de uma dessas situações Ah não, professor Sim, sim É só usar esse desenho de triângulo, né cara? Pelo amor de Deus, esse triângulo é a coisa mais trivial do mundo, né? Ô professor, só não confiei na auto explicação dos raios ali Não tem problema, vou fazer bem exagerado A gente vai entender Centro da esfera, tudo bem? Sim Centro da esfera, não é isso? Cortei a esfera Cortei a esfera Cortei a esfera Espelhei a parte interna ou externa, tudo bem? Virou um espelho? Ah tá, não entendi Eu falei Espelhei a parte interna ou externa, tanto faz Certo? Beleza? Então viraram espelhos esféricos Com parte do meio Onde este ponto que era o centro da esfera Agora é o centro Centro de curvatura Porra Meu Deus, tá entendendo? É muito simples a ideia É muito simples a ideia E o foco onde é que fica? Bem no meio Agora ficou bem claro que mudou o raio mudando o tamanho do espelho Né? Agora ficou óbvio, não é isso? Certo? Quanto mais fechadinho o espelho, menor Porque ali na hora que eu fui olhar o vídeo de lá Eu vi que não estava visualmente nítido, né? O que eu falei Aí eu quis falar de novo Agora fechou Quanto mais fechadinho o espelho, menor O raio de curvatura, menor o foco Com certeza Beleza, galerinha Olha só Na verdade eu até poderia aproveitar um daqueles desenhos lá Mas eu quero que todos consigam entender O que eu vou fazer agora E assim, provocativamente, eu vou fazer o desenho virado do outro lado Porque não muda nada, né? O parte do meio é importante ter essa habilidade de desenhar Da esquerda pra direita, da direita pra esquerda O cara no vestibular pode tanto deixar tu escolher a posição Como ele pode te obrigar a fazer faça em cima desse desenho dos raios, né? Isso tu tá acostumado a fazer sempre de um lado pro outro Aí vai mudar o lado Só isso pode perturbar o aluno E a gente tem que estar preparado pra isso Pegar uma situação, a primeira lá que seja Objeto Chegou paralelo Saiu É, não pode mais esquecer isso Entrou no vértice Olha lá o macete geométrico pra não errar o desenho do raio Olha só como ficou parecido os ângulos mesmo Como na mão E ali está a nossa querida Tu lembra da câmera escura Que a gente estava usando I sobre O igual a menos P' sobre P, né? Eu desenhei a câmera escura, desenhei os raios, não foi? Mostrei que eram dois triângulos semelhantes naquela situação E fiz a semelhança de triângulos O senhor sempre confunda na semelhança de triângulos É, isso é feio Vamos lá A alfa e alfa 90 e 90 São semelhantes? Obrigatoriamente Porque triângulos semelhantes são triângulos que tem todos os ângulos internos iguais Se esse é igual a esse e esse é igual a esse, obrigatoriamente esse tem que ser igual a esse Beleza? A, A, B, B, C, C Poxa, cara, esse é proporcional a esse, esse é proporcional a esse, esse é proporcional a esse A sobre A ou A sobre A, tanto faz E aí só continua brincando Tudo bem? Tu vê que a gente passou anos trabalhando isso contigo Isso, cara, só isso E aí a galera vai aplicar e não consegue É falta de exercício, é falta de tarefa Só isso, não é que a matemática é difícil Isso é mentira, cara É só que a gente não exercita Aí pra se livrar dentro aí Pai, ai, pai, eu acho que a matemática é tão difícil Só isso Mas não é essa, meu pai Se botar pra exercitar, o cara é pior na matemática do mundo Fica foda na matemática Já peguei, claro, né? Tem pessoas que tem algum problema mais grave E precisa fazer algum tratamento Mas não é o caso Não é o nosso caso Nosso caso é só exercício Peguei alunos assim Meu, três reprovações Botei pra... Vai lá, faz o exercício Mas não faz como faz o que é Isso, ah, pai, então vamos lá Por isso, agora faz isso aqui Mas tem que ficar olhando Porque se tu não fica olhando, o cara não faz Tá entendendo? Aí o pai tem que te pagar pra tu ficar olhando o cara fazer exercício Muito triste essa situação, né? É a questão da maturidade, beleza? Então pensem sobre isso aí, galerinha Agora olha só Vamos usar aquele conceito bobinho aqui, ó Isso aqui é o que, galera? É, da nossa letra Era o O Que era a altura do objeto, né? Aqui eu tava escrevendo O Mas pra representar o nome Objeto Agora eu estou usando essa letra O Olha que sutileza Eu estou usando essa letra O Pra representar outra coisa A altura, o tamanho do objeto Ali aquele I Era pra tu sacar que era a imagem E isto aqui, este tamanho representa I É a altura da imagem Muito obrigado, gente Distância P Distância P de que? O Objeto O Posição do objeto Obrigado, amigo Posição do objeto Ou seja, essa distância do objeto até o Né? Que é o que? Exatamente, pra medir até o espelho Eu não vou medir até aqui ou até lá Eu sempre meço até o vértice Tudo bem? Certo? Então essa distância daqui até lá, ó Essa distância é o P, né? É Beleza? E essa distância então da imagem até o vértice É o P' 90 graus 90 graus Ângulo alfa Ângulo alfa Ângulo alfa Este triângulo aqui, ó É semelhante a este triângulo Pô, cara Os ângulos são todos iguais? Então eles tem os seus lados? Proporcionais Proporcionais Isso, proporcionais O Certo? Ou então pode ser, ó I, pra ficar igual já I Que é esse ladinho aqui dividido por O É igual P' Esse tamanho aqui dividido por P Tá vendo? Eu tô usando só esses dois triângulos Nada mais Y é um sinal Você arrombou? Não, não, não Se tá virado pra cima é mais Se tá virado pra baixo Como esse cara é negativo Eu posso colocar o menos aqui se quiser, né? Certo? Mas eu vou deixar lá Porque eu posso multiplicar por menos um Ambos os lados Então tu vê, ó Eu não tava te medindo Quando eu te falei que aquela equação que a gente usava na... Câmera escura A gente vai continuar usando para espelhos esféricos Tranquilo, galerinha? Certo? Professor, mas essa ideia aí não funciona para espelho plano, né? Funciona, cara Essa ideia também funciona para espelho... Ah, não funciona, professor Como não? Espelho plano é igual, é só igual Funciona, cara Não é igual ao tamanho da... Do... Tamanho da imagem E do objeto Não são iguais em tamanho? E os dois estão virados? Pra cima Então quanto é que vai dar I dividido por O Nó e espelho plano? Um... Menos P' sobre P Tá dividido? Passa... P igual a menos... Menos P' É ou não é verdade? A posição do objeto é igual à posição da imagem Só que a imagem é virtual e negativa Então tu vê que loucura, cara E eu não deduzi com o espelho plano, deduzi? Mas tu vê a natureza é assim, cara Quando tu faz uma conta para uma certa situação Geralmente essa conta vale para outras situações também Que às vezes não tem nada a ver com a primeira É quase como alguém tivesse criado as coisas Pá, que loucura Muito incrível I sobre O igual a menos P' sobre P Só falta uma, hein? Essa equaçãozinha agora vai morrer com a gente Vai ter que fazer um monte de exercícios com ela Usando o espelho plano Só falta uma A equação dos pontos conjugados Galera, lembra que I sobre O era o... Aumento linear A gente chamava de A Claro, né, galera? Se eu divido o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto da 1000 Quer dizer que esse cara é 1000 vezes maior que esse Eu fiz uma ampliação de 1000 vezes Tudo bem? Então a gente chama de ampliação, aumento linear, aumento transversal São o nome desses caras que a gente já tinha comentado Muito bem Só falta uma, então, hein? Só falta uma equaçãozinha A apostila de vocês está com um desenho bem bonito dos triângulos, tá? Se você quiser acompanhar pela apostila, não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema